Mais que nada A minha frente que eu quero passar O samba está animado E eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como este tão legal Você não vai querer Chegue no final Oh, oh, oh Ai, 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 oh Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, 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 oh Oba, oba, oba Eu quis amar, mas tive medo É querer salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o teu coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Água de beber Aquilo que tem 200?". Água de beber Aqui fica o ar-te Água de beber Água de beber Água de beber Muito bem, muito bem. Oh, good, good, good Sozinha, morena Você não tem mais pena Ai, ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste assim Por amor de você Não tem coisa mais linda Neste mundo Que este chorinho que eu te fiz Mas por favor, tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o cuba inteiro Tira esse bicho do lado de cima do meu cuba Tem tanta fruta que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei o bicho para ver se ele comia Botei um gato e um espantalho ou um sapo Mas ele acha que o cuba é que é boa alimentação Tristeza, amor tem fim Felicidade sim Tristeza, amor tem fim Felicidade sim Ah, felicidade sim